Não foi tão difícil pra poder achar o lugar de votação não, mano Mas é bem diferente do Brasil, pra falar a verdade Cumprindo com o papel de americano Votei, família, votei, é nóis Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Caso essa seja a sua primeira vez Caso você tenha caído de paraquedas aqui no vídeo Seja muito bem-vindo Se inscreve aí no canal, deixa o like Que a partir de agora você faz parte da família Você faz parte do Tsim Franco, fechou? Mas me perdoa, me perdoa que eu fiquei um tempinho sumido aqui do YouTube Cara, tava muito difícil Minha vida tá uma correria absurda, absurda, absurda Meu pai tá usando o carro dele pra trabalhar Aí a gente fica só com a minha Mercedes E aí eu tenho que levar o Luigi Tem compromissos da minha mãe Meus compromissos E a gente tem que, tipo Tipo, é Deixar os três compromissos batendo um com o outro Pra que dê tempo de cada um Tá ligado? Tipo, tá uma confusão Tá uma confusão A gente tem que organizar tudo certinho E aí eu fico com pouco tempo Pra poder gravar pouco tempo aqui em casa Mas, é... É basicamente isso mesmo Que tá acontecendo na minha vida Tá uma correria absurda Tô fazendo várias coisas Muita coisa de verdade Se você me acompanha no Instagram Caso você não me acompanhe Comece a acompanhar agora LorenzoFranco10 Lá no Instagram Quem me acompanha pelo Insta Sabe o que eu tô fazendo Sabe onde eu tô Tipo, o que eu tô fazendo em cada momento Então me segue lá no Instagram Porque a gente tem uma conexão mais direta por lá A gente fica mais íntimo, sabe? Então pode seguir lá no Instagram Ontem foi Halloween aqui nos Estados Unidos Eu não gravei nada Muita gente veio pedir Mas é porque Não tinha muita coisa pra gravar mesmo Tipo, não tinha mesmo não É... O que eu gravei ano passado As mesmas coisas, sabe? Não mudou muita coisa não Eu procurei umas casas diferentes Mas não achei também Então por isso que eu não gravei Só você voltar no vídeo do ano passado Também tem um vídeo de Boston Do Halloween lá Que eu mostro como é lá em Boston Esses dois vídeos Três eu acho Já basta É isso aí Eu só comecei o vlog Mas na verdade eu preciso fazer uns deveres Então... Eu perdi o meu carregador de celular, cara Eu perdi o meu carregador Dá uma olhada Tô tendo que usar esse pequenininho aqui, ó Que eu comprei uma vez Pelo menos tá carregando, ó Aí, pelo menos tá carregando Mas... Ele é meio ruinzinho, tá ligado? Tipo, eu não consigo mexer nele Enquanto tá carregando Não tem como ficar sentado no chão Mas tá bom, né? Mas tá bom Vamos deixar aqui E agora tem que fazer uns deveres de inglês E uns deveres de computação também ali no computador Vou fazer rapidão E aí eu já volto com vocês Acabei passando um pouquinho do tempo Eu acabo... É... Hoje já é o outro dia Já tomei banho Já... Troquei de roupa Vocês tão vendo aí que eu tô com uma roupa diferente Cara, eu fiquei o dia todo fazendo The View O dia todo estudando Fazendo um montão de coisa E acabei não tendo tempo de gravar o vlog Mas eu tenho uma parada maneira pra fazer hoje Tipo, não é legal Não é uma parada maneira Mas é uma parada diferente Por quê? Porque hoje eu tenho que votar aqui nos Estados Unidos Sim, eu vou votar pela primeira vez Não sei como é a votação assim, sabe? Tipo, porque no Brasil a gente vota na urna A gente vai num lugar A gente vota lá na urna Na maquininha e tudo mais Só que aqui a galera E pelo que eu pesquisei É um pouquinho diferente É pelo papel Algo assim Não vou falar com 100% de certeza Porque eu ainda não fui lá votar Mas Deixa eu mostrar aqui pra vocês A carta que chegou aqui em casa Falando que Eu tenho que... Tenho que votar Tá aqui a carta, ó Cidade de Orlando General Election Dia 5 de novembro de 2019 Hoje E esses são os três candidatos Eu não sei pronunciar o nome deles Eu sei o do Samuel Areta e Buddy Sei lá como fala isso Mas Basicamente essa aqui é a carta Eu tenho que... Tenho o endereço certinho Onde eu tenho que ir E é basicamente isso Eu vou ter que ir lá hoje É aqui perto de casa Na verdade é basicamente Tipo no condomínio do lado E Vou ter que ir lá pra poder votar Eu pesquisei um pouquinho aqui Desses três E eu vou votar em um deles Obviamente Vou levar vocês junto comigo Pra gente poder só ver, né Como é que faz a votação Aqui nos Estados Unidos E tudo mais E eu queria fazer uma outra... Pedir uma outra coisa pra vocês Antes Da gente ir lá fazer a votação Seguinte Eu quero saber Qual que vocês acham melhor Quando eu faço um vídeo De entretenimento Ou um vídeo mais do meu dia mesmo Tipo vivendo Vamos supor Eu vou pra faculdade Eu gravo ali na faculdade Ou eu tô indo pro Starbucks estudar Eu gravo no Starbucks Eu gravo como eu estudo O que eu estudo Que eu dou dica pra vocês É... Sabe, essas coisas assim Realmente da minha rotina Do meu dia a dia Ou vocês preferem Que eu faça tipo um vídeo Sei lá Lavando o carro Um vídeo brincando Um vídeo de prank Que é tipo entretenimento É... Qual que você acha melhor? Por favor Eu só te peço isso Coloca nos comentários Eu vou tá lendo todos os comentários Desse vídeo É... Porque eu realmente quero saber A sua opinião Eu quero saber se você prefere Um vídeo de entretenimento Ou um vídeo de rotina Né? Assim... Não uma parada boba Uma parada sem graça Mas... Uma parada da minha vida Tipo o que eu tô vivendo O que eu tô estudando Como eu faço aquilo Como eu me organizo E... Sério Vai ser de grande importância De verdade De verdade Se vocês querem saber mais De Jesus Gospel Tipo tudo isso Tá ligado? É o que eu vivo Mano É o que eu vivo E... Eu acho legal vocês terem Uma... Uma... Tipo quando alguém Um menino de 18 anos Falando sobre isso com vocês Às vezes você pode ter Uma percepção diferente Do que o seu pai Falando isso com você Então de verdade De verdade Coloca aí nos comentários O que você acha melhor Fechou? É... Tô contando com... Com... Com o seu comentário Eu vou tá lendo E eu vou tá dando amei Desce aí e comenta Tá bom? E agora eu vou... Vamos lá votar Porque eu tenho... Tenho que votar Eu nem sei se é obrigatório Pra falar a verdade Nossa menor ideia Mas eu tenho que votar Então eu vou votar Basicamente pelo que eu li aqui No... Na carta Eu só tenho que levar Minha identidade mesmo Então é o que eu tenho que levar Identidade pra poder fazer a votação E o endereço tá aqui na carta também Então por isso que eu tô levando Pra eu não me perder, né? E... É isso aí Cadê o carro? Cadê o... Ah meu carrinho ali, mano Olha que saudade que vocês estavam Do meu carro, ó Ó Olha ele lá embaixo E ó Sempre, todo dia Do lado da minha Mercedes Sempre para uma outra Mercedes aqui, ó Essa Mercedes branca Ela é linda também Meu Deus Olha isso aqui Uma C300 E a minha É uma C250 Meu Deus do céu Ó Olha essa roda Olha essa roda Que linda Meu Deus Tô chegando aqui já No lugar da votação Ó Tem uma escola Do lado aqui da minha casa Não sei se vocês sabiam Mas tem uma escola Pra criança, mano Tá cheio de criança ali Brincando Não sei se dá pra vocês verem Eu acho que dá Porque o meu Zoom não é muito grande Mas é Eu na verdade nunca falei também, né Eu moro tipo do ladinho De uma De uma middle school Eu acho que é uma middle school Não É uma elementary Tipo é Antes do ensino fundamental Tá ligado? É pra criancinha mesmo Então É isso aí É isso aí Já tô chegando aqui No lugar É perto de casa Não é tão longe não Só tô Olhando Porque Não quero errar o lugar, velho Eu tô um pouquinho Sabe quando você vai fazer Tipo pela primeira vez Alguma coisa de adulto Assim Que você não sabe Tipo direito o que fazer É tipo Sei lá, mano Eu vou votar pela primeira vez No Brasil Eu já sei como é Porque eu ia com meu pai Tipo Eu sei como é a votação no Brasil, né Eu chego lá Da identidade Tipo Ah, faço as paradas Volto lá na urna Mas aqui eu não faço a menor ideia Faço a menor ideia De verdade Não foi tão difícil Pra poder achar O lugar de votação Não, mano Olha só Cheio de placa Setinha Votação é pra lá Bandeira dos Estados Unidos Em todo canto, mano Olha É muito patriota Meu Deus Mas cheguei no lugar Pelo menos Dá uma olhada só Pra vocês verem É perto de um clubhouse Então tem uma piscina Ali no canto Mas a votação É aqui dentro Então bora entrar Oi Oi Eu estou no certo lugar Oi Você pode ver o meu Oi Como vocês estão? Ok Só o ID Só o ID Só o ID Ok Aqui você vai Primeiro nome Primeiro nome Bail Primeiro nome Bail Tina Bail O seu nome é Bail É, certo? Sim Ok 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 Ah, ok, ok O papel? Uh-huh, e eu vou deixar o papel Oh, eu vou deixar o papel Vou deixar o papel Obrigado Tenho um bom dia, pessoal Tchau Mano, votei, família Votei, é nóis Mas, deixa eu explicar pra vocês Basicamente, eu não pude filmar, né Tipo, não pude filmar quem eu ia votar Tipo, filmar a paradinha Mas é basicamente assim Eu acho que deu pra vocês verem São dois processos Eu só chego lá, mostro meu ID Ela só pesquisa meu nome lá no sistema Ela achou meu nome Me deu um papel com o nome dos três candidatos E na frente de cada candidato Tinha tipo, um círculo Pra eu poder pintar É como se fosse um Sabe o ENEM? Que acabou de acontecer aí no Brasil É basicamente o gabarito do ENEM Que você tem que circular A, B ou C ou D Então foi basicamente isso Tinha os três candidatos E eu tive que circular Pintar, né Na frente de qual eu queria votar E aí eu fiz isso num lugar escondido Assim, né Tipo, que só tinha eu E aí depois que eu votei Do lado tinha uma impressora Que eu acho que vocês conseguiram ver essa impressorazinha E aí eu coloquei o papel lá dentro E aí a impressora marcou a votação E aí sei lá o que aconteceu com o papel Eu acho que o papel fica dentro daquela impressora Mas é basicamente isso E voltei, mano Voltei, ó Meu Deus Meu Deus Tô até com um adesivinho aqui Com sticker Mas é, vamos voltar pra casa agora Meu Deus Floreza Tá ficando grande, velho O tempo passa voando, rapaziada Vocês acham que não Mas o tempo passa voando Eu lembro de quando eu nem Nem pensava em votar, tá ligado? E agora Eu já tô tendo que votar E tô tendo que fazer essas coisas Tipo, de adulto E o tempo voa O tempo voa, de verdade Mas é isso aí Vamos pra casa agora Vou filmar pra vocês lá A reaçãozinha da minha mãe E do meu pai Tá chegando agora em casa Então ele nem sabe que eu votei Acho que vai ser massa pegar A reação dele e tudo mais Menino, tá crescendo, hein? Já posso até ir embora Já posso morar sozinho Tchau, Estados Unidos Partiu Tailândia Vamo que vamo Cadê meu meninão? Cadê meu meninão? Tá com medo? Dá Patinha Você nunca dá patinha no vídeo Você nunca dá patinha no vídeo, né? E aí, garotão E aí, garotão Se não voltou nada não moleque, quietinho Pegou esse lá no seu Olha ele se fazer volta em Valencia? Não, mano, fui votar, fui em um lugar de voto, é sério, mano. Você vai votar o quê, moleque? Caraca, mano, você toma banho com três toalhas, velho? Pra que isso tudo? Eu jogo bola, né? Nem faço datação, não. Mas não, né? Mas é sério, eu votei, mano. Sabe quem eu votei? Tinha três pra votar, eu votei em um deles. E aí, pai? E aí, meu filho? Tranquilo? Bom demais! E aí? I voted! Você votou hoje, velho? Lógico! Votando em quem? Ah, no candidato! Garoto! Tinha três lá, eu pesquisei ali e votei. É? Quem que você votou, achou interessante? Pra presidente? Nem sei. Não, presidente não é não. É pra quê, mãe? Era pra... Você que foi votar, você não sabe? Não, eu sei. Não era pra presidente, mas era pra outra coisa. É outro bagulho, né? Era o candidato pra um cargo político aqui na Flórida. Era isso, era isso. Mano, teve uma vez que eu fui pra escola, velho. Todo mundo tava usando esse bagulho. Tipo, aqui é pra todo mundo. Volta e põe esse bagulho aqui no... No... Na camisa e tipo, sai andando, tá ligado? Pra mostrar que votou. Isso é muito feio, velho. Para! Lindo! Então, vamos lá. Vamos agiromy. Tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.